Se mencionou não Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que vai ficar do lado do meu O que vai ficar do lado do meu Então vai Deixa o jogo É só uma cultura É a minha vida E é o meu quarto É o meu quarto